Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim, é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter. Esses são os destaques dessa edição. Vereador Anajar aborda projeto de construção de casas para a população carente de Carmo. Motociclista fica ferido após perder controle da moto e se acedentar. Vereador Marcos convoca secretário para prestar esclarecimentos sobre obras no trevo de Carmo. No Memórias TV Onda Sul de hoje, Sprint Academia realiza aulão de dança. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Durante a última reunião da Câmara no Municipal de Carmo do Rio Claro, a vereadora Anajara Ávila comentou o projeto proposto pela Prefeitura que foi encaminhado às comissões competentes que visa a construção de moradias destinadas à população carente do município. Acompanhe. Anajara, primeiro sobre esse pedido seu que foi feito, com certeza, de moradores do bairro Vargas dos Pinheiros, a questão da manutenção das estradas. É um pedido de vários moradores de vários bairros rurais. Mas essa semana os moradores da Vargas dos Pinheiros me procuraram. Por quê? Porque tem alguns pontos da estrada que vai sentido a Vargas dos Pinheiros que já aconteceu alguns acidentes. Então a gente espera que o setor competente, junto com o prefeito, possa estudar e ver a melhor maneira de resolver essa situação. E já, aproveitando, pedir para que ele possa também acolher e atender outros bairros rurais, porque logo a chuva está aí e pode trazer danos e colocar a vida desses moradores em risco. Sobre a solicitação que foi feita pelos professores aqui do município. Então fiz um requerimento perguntando qual o valor do Fundeb, que ainda tem em conta, e também se vai ter rateio. Por quê? Vários professores me procuraram questionando essa questão. Porque o bairro, em Conceição da Aparecida, município vizinho, o prefeito já está, segundo informações, já está fazendo esse rateio. Então, é mais aí um pedido dos professores. A gente espera que o requerimento venha respondido de uma forma adequada e que a gente possa levar essa resposta aos interessados. Sobre a questão do projeto das casas. Então, as casas, eu venho já dentro do meu mandato, três anos, falando sobre as casas populares. Sou uma pessoa que venho brigando, venho pedindo, sempre colocando em pauta. Aí veio já o segundo projeto do Executivo, que vem para casa. O primeiro já foi aprovado, sancionado, que é para fazer o chamamento daquelas pessoas que têm interesse. Então, agora veio este, para casa. Então, foi levantado um questionamento de um dos vereadores para poder analisar melhor o projeto. Então, a gente, levando em consideração, o projeto foi para as comissões. Então, o projeto não foi votado contra, né? Deixar claro, porque às vezes aqueles que nos ouvem podem achar que nós votamos contra. Não, vai para as comissões. E eu acredito que até agora na próxima reunião, agora é dia 18, já vai ser votado. E com certeza vai ser aprovado. E a gente espera que eles realmente saiam do papel e possam atender aquelas famílias que precisam. Nossa primeira parada por aqui. Na volta tem o Memórias TV 1 da Sul. Hoje vamos rever juntos. Sprint Academia realiza aulão de dança. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. A reportagem é de Vanessa Souza. Você vai acompanhar no Memórias TV 1 da Sul de hoje. Sprint Academia realiza aulão de dança. Vamos lá. Nesta última terça-feira, o instrutor da Sprint Academia, Alessio dos Reis, realizou o segundo aulão, onde o seu verdadeiro objetivo é dar a oportunidade de mostrar para todos um pouco dos trabalhos que os profissionais oferecem à população carmelitana, de se divertirem num descontraído swing comandado pelo professor Nicolas. É muito gratificante porque você está mostrando o seu trabalho para o pessoal e o pessoal tem a oportunidade de fazer uma aula para conhecer o professor e se gostar continua, se não tem essa, ah, eu quero fazer uma aula, mas como que eu faço? Então a academia faz esse evento para dar a oportunidade para o pessoal vir fazer a aula para observar o trabalho que está sendo feito. Trabalho realizado nas academias de toda a região pelo professor Nicolas da cidade de Alfenas, como que está sendo feito na Sprint de Carmo do Rio Claro, todas as terças e quintas-feiras da semana. Tem como objetivo mostrar aos participantes novos ritmos, músicas e movimentos. O mesmo se sentiu feliz de estar comandando pela primeira vez este grande evento. As expectativas foram boas, eu esperava mais alunos, só que tudo bem, essa quantidade foi boa, eu estou correndo atrás de um pessoal para fazer uma seletiva para a gente dançar no carnaval juntos, talvez até em Caxambu ou aqui em Carmo do Rio Claro, a gente pode até ver se a gente arruma isso. Estas aulas que são realizadas ajudam a melhorar o desenvolvimento de cada um, apesar de ser um grande exercício aeróbico que ajuda a combater aquelas gordurinhas indesejadas. Então não deixe de ir e conhecer a Sprint Academia, porque lá você e sua saúde está em primeiro lugar. Vanessa Souza para o Jornal TV Repórter. Esta reportagem da Vanessa foi ao ar no dia 18 de dezembro de 2001. Esse foi Memórias TV Onda Sul. Amanhã tem mais, nesse mesmo horário, não perca! Mais intervalo por aqui na volta. A Alpinópolis promove blitz contra maus tratos e abandono de animais. Aguarde aí! Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no supermercado Santos! Promoções imperdíveis todas as semanas! Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. A Prefeitura de Alpinópolis, a Câmara e a Associação Patas e Focinhos fizeram uma blitz educativa para promover a campanha do Dezembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre o combate aos maus tratos e ao abandono de animais. A iniciativa foi realizada na Praça da Matriz. De acordo com informações da Prefeitura, a ação teve início às 9h30 e se estendeu até meio-dia com adesivaço em cerca de 100 veículos. Durante o evento, foram repassadas orientações e material educativo a pessoas que estavam pela praça. Uma cerimônia especial está marcada para esse próximo dia 18, a partir das 9h, no Sindicato Rural de Alfenas, para implantação da Delegacia Rural da Cidade. Este importante passo em direção à segurança da comunidade de Alfenas é resultado do programa Mais Segurança, liderado pelo deputado federal Emidinho Madeira. A nova Delegacia Rural será um ponto de referência essencial para lidar com questões relacionadas à segurança no campo e áreas rurais, abordando temas como furtos, roubos e outras questões específicas dessa região. A iniciativa visa fortalecer a presença policial nas áreas rurais, garantindo maior segurança aos moradores e produtores locais. Um motociclista ficou ferido após perder o controle de sua moto e se acidentar na Avenida Governador Valadares, em Alfenas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu diversas escoriações devido à queda, além de um corte profundo na mão esquerda, uma suspeita de fratura na mesma região. Os bombeiros agiram rapidamente, estancando a hemorragia e imobilizando a mão fraturada. A vítima foi prontamente encaminhada ao Hospital Alzeiro Velano da cidade. Mais uma parada rápida no Jornal na Volta. Vereador Marcos convoca secretário para prestar esclarecimentos sobre obras no Trevo de Carmo. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, a Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para a sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado-feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Lembrar a você que no próximo sábado, a partir das 19 horas, tem o primeiro sorteio do Festival de Prêmios 2023 do supermercado Irmãos Lima. E tem uma moto zero quilômetro, não perca. Vá até o supermercado, faça suas compras, pegue seus cupons, preencha direitinho, corretamente, para você participar do primeiro sorteio que sai, a primeira moto, nesse sábado, a partir das 19 horas, ao vivo, aqui na TV Onda Sul. Na última reunião da Câmara Municipal de Carmo, o vereador Antônio Marcos Esteves, conhecido como Marcos do Joaquim Batista, apresentou um requerimento convocando o secretário de Obras e Serviços Públicos, Fábio Francisco da Silva, para comparecer na próxima reunião da Câmara, agendada para o dia 18, com o propósito de prestar esclarecimentos detalhados sobre a obra de revitalização do trevo de acesso ao município. Acompanhe. Marcos, sobre o requerimento de convocação do secretário de Obras aqui do município. E aí, São Alves, a gente quer trazer a conhecimento da população, a questão do planejamento. Por exemplo, São Alves, população cameritana, o maquinário estava todinho nas três bases, a gente tinha lá patrol, caminhões, reto-escavadeira, carregadeira, só que no dia de hoje foram lá e buscaram todo o maquinário para levar lá para o outro lado do município, e sabendo que há necessidade que seja resolvido lá mesmo. Mas o que eu venho pregando nessa casa desde o primeiro ano do meu mandato, enquanto vereador, é justamente essa descentralização. Não tem cabimento a gente ficar dando prejuízo ao hierárquico. Se a gente abrisse uma frente de trabalho, uma subprefeitura lá na região da Furna, Balbinos, Ferreira, Leandro, toda aquela região, outra aqui para o lado da Santa Luzia e outra aqui na região do Taquarau e mais lá nas três bases, na região central, a gente teria cinco frentes de trabalho e não precisaria deslocar todo esse maquinário, trazendo aí prejuízo, o desgaste, que é uma máquina trabalhando e gasta pouco, duro e não quebra. O que quebra veículo aí pesado como uma máquina patrol, é esse deslocamento aí por muito tempo. Sobre a presença aqui do pessoal na questão da caça, o Javali, ter o apoio do Sindicato de Carmo do Rio Claro e sobre essa moção de repúdio que foi votada aqui e aprovada por todos os vereadores. Pois é, Isson Alves, assim, a gente teve aqui plenário cheio hoje desse pessoal, né, que coloca aí a sua vida em risco ao poder fazer o controle dessa raça exótica, que é o Javali. Ele não faz parte da nossa fauna brasileira, ele foi implementado aí, né, na nossa fauna, fauna brasileira. E assim, ó, da mesma maneira que a gente está aí propondo e a Casa propôs uma moção de repúdio ao presidente do IBAMA, né, na pessoa do Sr. Rodrigo, a gente também está propondo aí uma moção de apoio ao Sindicato Rural, à Cochupé, à Associação de Caçadores, enfim, para poder que a gente, junto com esse pessoal, eles trabalhem para a gente e possam controlar a população de Javali, que cresce exponencialmente. Foi falado também o apoio dos deputados que trabalham com os vereadores do município. Sem dúvidas, só, a gente teve aqui vários deputados estaduais, federais, senadores, muito bem votados. E a gente vai estar, né, cada vereador aí tem o seu representante, a gente vai estar podendo encaminhar a esses deputados, tanto na Assembleia Mineira, quanto também na Câmara Federal, esse pedido e no Senado Federal também, para poder aí apoiar a causa, que a gente possa, o quanto antes, devolver as licenças a esses caçadores para eles poderem fazer só a caça esportiva e, junto com isso, controlar a população de Javali. Ficamos por aqui. Mais informações, não deixe de acessar aí portalandasul.com.br e acompanhar mais reportagens. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim, é mais barato. 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 Aqui sim, é barato.